Marcelino Chiarello, aqui estamos nós, falando por você, já que calaram sua voz. A união faz a força. Quanto mais gente, mais força a gente tem. Ninguém fez terra. Então, o direito à terra é um direito sagrado. Pátria livre, venceremos! 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 E tem as comissões, conforme a sua necessidade, né? O núcleo ganha um pedaço de terra e todo mundo do núcleo vai ter que plantar e colher e cultivar toda a questão ali da organicidade para colher, depois o núcleo se divide. Todos os nossos acampamentos, é bom que se diga que às vezes o pessoal acha que um acampamento é uma baderna, que aparece sempre na mídia. Eu diria, com toda a convicção, o acampamento é um dos lugares mais bem organizados que nós temos. As coisas já estão acontecendo, né? A gente chegou aqui, era uma terra que só produzia transgênico, uma terra muito, muito prejudicada e tal. Pense que a terra é morta. A terra é um ser vivo. Ela tem milhões de micro-organismos na terra. Nós não lidamos com veneno. Nem veneno nós não passemos nem para matar o inço, tudo não é inchado. O que mais segura o pessoal no acampamento é as plantas. Se tu tiver onde plantar, pelo menos um pé de salada, um feijão para você tirar ali na hora que você quer, esse ali daí não segura o acampamento. E hoje nós estamos produzindo produtos orgânicos, nós já temos hortaliças. nesse curto período, assim, o que nós plantemos já estamos comendo. E estamos dando para outras pessoas na cidade. Mas tu não vive sem comida. Então nós cumprimos uma função muito importante na sociedade, na história da humanidade, que é produzir alimento. No Brasil, existe tanta terra sem gente, tanta gente sem terra. Então ele surge dessa grande contradição. Ele não foi alguns iluminados que fundaram o MST, mas ele surge por uma necessidade concreta de nós fazer a reforma agrária nesse país. E ao longo desses 30 anos, nós estamos fazendo. A nossa maior forma de pressão é a ocupação da terra, que está lá na Constituição Brasileira, que toda a terra que não cumpre a sua função social, ela é passiva de desapropriação e ela pode ser utilizada para a reforma agrária. Então nós hoje aqui em Santa Catarina temos praticamente 6 mil famílias assentadas. Temos mais de 140 assentamentos, que são frutos da pressão e da ocupação. A gente surgiu bastante de um trabalho que a igreja fez, né? De conscientização e tal. Então a gente no início usava muito a cruz como um símbolo e tal, né? Mas também no movimento a gente tem várias religiões, né? Não é só os católicos e tal. A condição para entrar no movimento não precisa ser católico, né? É quem não tem terra e quem quer lutar. E tal. Então depois a gente foi construindo o nosso símbolo, né? E a bandeira, ela se tornou um símbolo maior nosso, né? E tal, né? Da nossa identidade. O vermelho, ela significa a questão do sangue, né? Que corre nas nossas veias, né? Que o sangue é uma coisa muito forte, né? O branco é o símbolo da paz que a gente quer construir. Paz no campo, mas justiça social também, né? O verde é toda essa riqueza natural que nós temos nesse país, né? Desde as nossas matas, mas de todos os minérios, todas as águas. Tudo é a nossa grande riqueza que nós temos como nação brasileira, né? E o facão é o símbolo de abrir caminhos, né? A gente, sempre que a gente está em dificuldade, a gente vai abrindo caminhos. E o homem e a mulher, assim, representa que o MST é formado pela família, né? De homens e mulheres. Não é só de homens, não é só de mulheres. Nossa família, ela está representada. E a gente tenta construir também essa relação de igualdade no MST, na nossa luta entre homens e mulheres. Foi até no conselho. A gente começou a lutar pelo município de Xancherê. Mas a gente não sabia que a gente estava pertencendo para o Faxinal. E aí, quando a gente descobriu que nós pertenciamos para o Faxinal, aí nós fomos atrás deles ali para procurar, para ajudar. Só que eles se recusaram, então a gente teve que entrar na justiça para poder recriar a escola. No início, a educação aqui, na escritura de educação, nós tivemos bastante problema, uma dificuldade para conseguir vaga para as crianças do colégio. Mas, entramos na promotoria pública ali na justiça, para poder conseguir vaga para as crianças no colégio. Mas hoje já está tudo ok. As crianças estão estudando, vem o ônibus buscar, vem o ônibus trazer o pessoal, as crianças nossas que do acampamento. Tem o ônibus exclusivo só para o acampamento mesmo. Aí, depois, a gente teve que ir atrás de novo por causa da saúde, que são os direitos que a gente mais precisa dentro do acampamento. O acampamento Marcelino, que a gente está aqui, ele é um dos inúmeros que nós já fizemos ao longo desses 30 anos. E Marcelino, como a gente fez a ocupação em Chapecó, Marcelino é por causa de uma homenagem a esse grande lutador que foi o Marcelino Chiarello, que foi um vereador, mas, acima de tudo, um grande militante ativista da luta social. Vendo temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar, nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Como eu conheci o MST em si, eu era totalmente da cidade, trabalhava no comércio da cidade, não tinha nenhum vínculo com o MST. Quando surgiu a ocupação em Abelardo Luz, que foi no acampamento Kidi, que tem a linha Abelardo Luz, aí meus pais, meu pai foi ajudar na ocupação, no dia da ocupação. E aí ele também queria a terra e tal. Mas não podia, né? Porque ele tinha bens e tal. E aí queria que fosse no meu nome, que eu podia e tal. Mas eu não compreendia nada, não entendi para que era, o que servia e tal. E aí nós fizemos o cadastro, né? E aí ele ficou, acabou, ele foi indo para ajudar e acabou ficando no acampamento, gostando do acampamento e se acampou. Até eu abandonei, eu estava fazendo a faculdade de psicologia em Friburgo, quando eu entrei para ajudar o pessoal do movimento. Eu tenho 56 anos. Eu entrei no MST com 24 anos. Então a maior parte da minha vida já é dentro do MST. A minha história no movimento começou lá em 87, mas era lá no Rio Grande do Sul. Na verdade a gente tem, tinha uma amiga em Chapecó que sabia que ia sair o acampamento. E aí se encontremos, acabei conversando e como eu já tinha vínculo no passado com o movimento, aí a gente começou a conversar, ela convidou para conhecer lá que tinha um acampamento e como lá acabei, já tinha um pouco de noção do como é que era o movimento. E aí eu queria saber muito mais o que era aquilo. E aí quando eu fui numa assembleia, e tal, e todo mundo gritava MST, e aqui a mão esquerda, e aí eu não entendia nada e eu ia com a mão direita. E o pai me cutucava com o cotovelo, é com a outra mão. E eu, mas por que é com a outra mão? Não me pergunte, eu não sei, é com a outra mão. E aí eu queria saber o porquê e tal, o porquê da outra mão. E ele não sabia explicar o porquê. Então eu fui querendo cada vez saber mais o porquê da direita, o porquê da esquerda, o que significava a bandeira do MST. Eu fui em busca de informação. Meu pai, foi das primeiras ocupações que teve pelo movimento, meu pai estava junto. Daí dali pra frente, soltou pra nós, que eram os filhos. Só tenho dois irmãos mesmo que não estão nessa luta junto. As outras minhas irmãs, quase todas elas, estão junto na peleia. Acho que foi uma escola boa que meu pai deixou, porque pra nós foi bom. A gente continuou a luta até que ele começou. Eu comecei a vir morar em Xopecó. E dali que eu comecei a participar das reuniões do movimento e vim participar junto com eles no movimento. Então assim, eu aprendi muito. Eu tive muitas oportunidades que eu não teria tido se eu estivesse fora do movimento. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países, viver em outro país como uma tarefa que o movimento me deu. Então são coisas que não têm preço. A gente tem uma coisa muito valorosa que é a solidariedade entre nós, que é o compromisso, que é essa coisa bonita. que formam uma família. Pessoas que tu não conhecia, tu acaba fazendo uma amizade, um vínculo de amizade e se transforma em uma pessoa de confiança, uma pessoa de dentro do baraco mesmo, e se transforma em uma família só. Eu já não consigo sonhar individual, entende? O meu sonho não cabe mais no sonho individual. O meu maior sonho é ver todo esse povo trabalhando num pedaço de terra dizendo que chegar e conseguir, porque foi uma forma que eu consegui ajudar do meu pensamento assim, eu saí, eu consegui trazer uma metade das famílias que estão aqui foi através das reuniões que a gente fez e chamou o pessoal para cá. Então, para mim seria muito gratificante e a sentir muito feliz de ver o povo tudo junto. Porque a gente não está lutando só por terra. Nosso objetivo de muitas famílias vem por terra, mas a gente luta por uma nova sociedade, por algo novo, por espaços dentro de uma sociedade para todo mundo, sem diferenças de gêneros, sem diferença de cor, raça. A gente quer uma sociedade que seja igualitária para todos. O que me orgulha é a luta, a gente saber que tu lutando vai conseguir. chega um dia e nós vamos conseguir ter uma espécie de chão. A terra é um dono de Deus, um dono da natureza e que ela devia ser dividida para quem precisa dela. Então, a nossa causa principal é que a terra seja dividida para quem nela trabalha. desde o surgimento do MST, nenhum governo tinha na pauta a questão da reforma agrária como uma medida governamental. O que nós temos hoje de programas para a reforma agrária foi tudo conquistado através de muita pressão. Para ter uma política de moradia para o campo foi pressão. Para nós ter acesso a crédito foi pressão. Então, todas as políticas públicas que nós conquistamos foi na base da pressão. Na verdade, eles não se interessam por nós, né? Então, para nós, assim, apoio, nós não vamos ter nenhum deles. Então, é só a nossa luta mesmo que faz conquistar o que nós queremos, porque apoio ali não tem. A tendência é piorar. Não vejo o melhoramento, não vejo o avanço da reforma agrária com o Temer, nem um pouco, assim. Eu acho que nós vamos sofrer muito, muito mesmo daqui, enfim, esses anos que vamos estar lutando aí pela frente. Não vejo melhorias em nada. Porque a função e o dever, eu acho, é acabar com os movimentos sociais, é acabar com a classe trabalhadora, é calar, calar o povo, né? Nós passamos pelo governo Sarney, depois nós tivemos o governo Collor, depois o governo Itamar Franco, depois o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula e depois o governo Dil. Todos esses governos nós tivemos que pressionar. todos. E agora, nós estamos vendo nesse governo golpista, as poucas políticas que a gente tinha sendo destruídas. Então nós estamos diante de uma conjuntura muito difícil, não só para o MST, mas para a classe trabalhadora. A nossa esperança é que consiga, pode que para mostrar trabalho o Temer faça alguma coisa de imediato para nós, para nós seria bom, que seria uma forma de ele estar se demonstrando, mas para nós também era uma vitória, mas a gente vai esperar que nós outros só não tirem o nosso direito que é de lutar. Pátria livre! Venceremos! São pedras no caminho São cercas de arame São homens sozinhos Mulheres chorando Palavras infames Um gosto de sangue e fogo e espinhos E ainda resiste o amor